E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês duas provas de pagamento de aplicativos que me pagaram esse final de semana. Um pagou no Paypal e outro em Bitcoin. Se você não gosta de perder tempo e só quer baixar aplicativos que realmente paguem, esse é um vídeo que você tem que assistir até o final. Aqui no canal eu procuro sempre realmente indicar bons aplicativos e ótimas opções pra você ganhar uma renda extra. Se você gosta desse tema e quer se manter atualizado sobre as novidades, eu recomendo que você curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias falando sobre esse assunto. E aqui no canal o inscrito tem muita moral. Eu sempre mando salve pra galera que chega cedo nos vídeos e comenta. E esse vídeo é dedicado especialmente para o Lucas Arthur de Alagoas, o João Frango de Floriano Piauí, Wesley Pereira de Salvador, o Pedro Motovlog de Pernambuco e o William Batista do Maranhão. Salve, salve pra todos vocês. E se você quer que eu mande um salve pra você no próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo nos comentários também. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Só pra deixar claro pra vocês que aqui não é nenhum print, tá? Realmente é a gravação da tela ao vivo. Recebi esse pagamento no dia 17. O aplicativo cumpriu exatamente os dias que ele falou que ia me pagar, tá? O período e tudo mais. O dia que eu deveria solicitar o saque, eu já vou falar pra vocês. Então tá um ótimo aplicativo pagando. Eu fiz um saque de 2 dólares. O Paypal cobrou uma pequena taxa, compensou até. E eu recebi 9 reais e 16 centavos, como vocês estão vendo aí. Bem, se você jogar o jogo no celular e ainda ganhar dinheiro fazendo isso. E o jogo não é daqueles chatos que você precisa ficar assistindo anúncio o tempo todo, não. O nome desse aplicativo é Mimo. Ele tem o check-in diário, que dá uma boa pontuação. Deixa eu reivindicar. Tem aqui o ranking diário do aplicativo, mas isso aqui não nos interessa em nada, né? Praticamente nada, realmente. Quando você for criar sua conta nesse aplicativo, você vai fazer isso através da conta do Google. E ele vai pedir pra que você coloque um código de referência. Daí você pode colocar o código de referência aqui do canal. Que é esse que tá aparecendo aí do lado da tela pra vocês. E pra você ter acesso ao seu código de convite depois, pra convidar amigos, pra fazer parte do aplicativo. É só você clicar na sua foto de perfil. E aqui embaixo, você vai clicar em Invites. E aí vai aparecer essa página aqui de convite pra vocês. A principal forma de ganhar do aplicativo é esse jogo aqui. Toque e segure para qualquer lado, para mover o personagem. Tá aqui, ó. O personagenzinho, a gente vai movendo. E ao longo do caminho, nós vamos ganhando esses diamantes e também dinheiro. Pronto, ó. Quando aparece o dinheiro, a gente tem que pegar. Poxa, não foi dessa vez. Quem é um pouco mais velho vai lembrar daquele jogo que tinha no celular da Nokia. Tem aquele jogo da cobrinha e também tem um jogo bem parecido com esse. Aqui apareceu o dinheiro, a gente deve recolher sempre. Frutinha, dinheiro também. Diamantes. Opa, dinheiro. Coisa boa. Eita. Recolher mais um pouco. A pontuação que a gente faz no jogo, ela não significa nada. A gente só vai ganhar dinheiro mesmo, né? Essencial pra conversão, pra depois a gente fazer o saque. Recolhendo as notas que vai aparecendo aqui enquanto a gente vai jogando. Esses diamantes que você pode ver a quantidade que você recolheu do lado direito do aplicativo. Vai servir pra você ter acesso a alguns benefícios do jogo, digamos assim. Você pode, por exemplo, desbloquear aqui, ó, uma cor de fundo da sua preferência. Pode trocar de personagem também aqui, ó, se você preferir. Você tem outras formas de ganhar no aplicativo, além do jogo, que é respondendo pesquisas e convidando amigos, como eu já falei pra vocês. A pesquisa é através da Pullfish, que é um site já bem conhecido. Tá aqui, ó, Pullfish. Mas eu acho que não vale a pena você estar respondendo pesquisas nesse app. Só pelo jogo ou fazendo outras coisas compensa mais. Tem a opção também de convidar amigos, que eu já falei, né? Você vai ter o seu código exclusivo. Eu acho que você vai ganhar 100 moedas aqui no app. Se eu não me engano, pra cada pessoa convidada. Pra você fazer o saque, você pode clicar diretamente aqui já no dinheiro. E aí vai parar nessa parte aqui de saque. Tudo que você precisa fazer é digitar o e-mail da sua conta do PayPal e selecionar o valor que você quer sacar. E o bom, pessoal, desse aplicativo é que a gente saca o valor e não desaparece. Retirei 2 dólares. Assim que eu acumular a pontuação, posso retirar de novo. Pra isso, eu preciso acumular novamente 10 mil pontos. Outro valor interessante é de 4 dólares, que eu preciso acumular 20 mil pontos. A gente pode jogar esse jogo o dia todo, ele é praticamente limitado. Mas a quantidade de dinheiro, ela não é tão grande. Então, vai demorar um certo tempo sim, pra você acumular uma boa quantia. E isso dependendo do tempo que você se dedique nesse jogo. Ah, pessoal, e eu cumpri aqui o requisito, que foi, ó... Eles falaram que eu devia pedir no dia 30 do mês. Eu fiz isso. Daí, o aplicativo falou que ia pagar só no dia 16. Pagou no dia 17. Então, tá cumprindo certinho o cronograma deles. E agora, outra prova de pagamento pra vocês. Coisa boa, né? Mostrar a prova de pagamento, que o aplicativo realmente pagou. Certo que é um valor bem baixo, de apenas 4 centavos. Mas só foi um saque teste, que eu queria entender mais ou menos o valor de conversão do aplicativo. De quantos pontos eu ia precisar, pra conseguir sacar um bom valor. Foi mais pra teste, que eu fiz esse saque aqui. Tava testando, e vou aproveitar que o jogo é parecido com isso que eu tava mostrando pra vocês. Pra falar também, se você quiser, pode usar esse app, que ele também está pagando. O aplicativo é o Bitcoin Jump. Eu já falei sobre esse aplicativo aqui no canal uma vez. E um ponto muito positivo, é que a gente ganha dinheiro nele, e ele nem exibe muito anúncio. É pouco mesmo, é só depois que a gente passa de nível aqui do jogo. Ele é bem parecido com esse jogo que eu mostrei pra vocês, né? O primeiro aplicativo. Só que inverso, em vez da gente ficar descendo, a gente vai subindo, ó. Vou clicar aqui em Play. Agora é só eu clicar pra começar a subir aqui. Tem esse monstro aqui embaixo, porque eu tô num nível um pouco mais avançado já. Eu não posso cair, porque senão eu perco... Eita, acabei batendo ali no obstáculo. Mas eu posso clicar em Continuar. Vai exibir o anúncio, e eu posso continuar de onde parei. Pronto, agora eu posso continuar de novo. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, é que, por exemplo, eu não preciso concluir o nível pra receber os pontos. Deixa eu ver aqui se eu perco de novo. Vou dar um jeito aqui, pra mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, eu completei apenas 77%, mas já garanti essa pontuação. Então, eu vou clicar aqui em Continuar, ou No Thanks, pra encerrar essa fase e voltar de novo, se eu quiser. Mas esses pontos, 1687, eu já garanti. Então, tá aqui o ponto foi adicionado corretamente. Eu agora não posso mostrar a parte de saque pra vocês, ó. Porque ainda tá contabilizando. Eu só posso sacar de novo depois de 3 dias. E uma parte muito positiva desse tipo de aplicativo, principalmente desse, é que a gente recebe o dinheiro praticamente na hora. Mas a gente só pode solicitar o saque via Coinbase. Então, você precisa criar uma conta na Coinbase. É muito simples. É até mais fácil do que criar uma conta no Paypal. Que aí você vai receber na Coinbase. E depois você pode transferir pra sua conta do Paypal ou até de outro banco. Ó, pronto. Agora eu vou concluir aqui a fase. Ó, já ganhei aqui. Passei de fase. Clicar aqui em Continuar. Depois de cada fase, a gente ganha direito a girar essa roleta aqui pra ganhar diamantes. Esses diamantes também vão servir pra gente ter alguns benefícios no jogo, né? Poder trocar personagem, mudar cenário, alguma coisa assim. Não é tão relevante pra parte que a gente quer, que é o dinheiro, né? Então, temos 20 energias no dia, que são 20 partidas livres, digamos assim. Depois, quando essa energia encerrar, também temos a opção de assistir o anúncio pra liberar mais uma energia, né? Mais uma fase, mais uma partida, digamos assim. Agora eu vou falar na parte da conversão. Pra eu receber aqueles 4 centavos de reais, eu acumulei aqui pouco mais de 100 mil pontos no aplicativo. Só que esses 100 mil pontos, pessoal, é muito simples da gente conseguir. Eu pensei que seria mais difícil, mas vocês viram que o jogo é bem simples. Então, se você dedicar aí pelo menos uns 15 ou 10 minutos por dia aqui no app, com pouco tempo você já vai conseguir arrecadar uma ótima quantidade de dinheiro. Por hora é só. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sino de notificações. Eu te desejo muita saúde e prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro!